Claro, como o Tomasso agora atacou o papel de protagonista, você quer o meu papel, é isso? Olha, Ludmilla, eu vou deixar uma coisa bem clara. Eu não sou como você. Abro o armário imediatamente. Não, 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 eu não posso. Ah, não? Tá bom. Então eu abro o chão. Não! Então você é o culpado dos ataques à Ludmilla. Eu te considero minha melhor amiga. Você me considera seu melhor amigo, sim ou não? Somos melhores amigos? Responde, é simples assim. Sim, sim, somos melhores amigos. Bom, então vamos conversar você e eu, quer você queira ou não. Entendeu? Eu vou por ti, vou por ti, vou por ti, vou por ti.